E aí vocês, se você me perguntar uma coisa que eu não gosto de fazer, com certeza uma das coisas que eu odeio fazer é cortar o meu cabelo Isso é, isso é certo, é de certeza, eu não gosto de cortar o meu cabelo Cortar o cabelo né, que se eu não cortar, toma conta Um dos traumas de com certeza eu não gostar de cortar o cabelo, sabe aquela maquininha, aquela maquininha que parece um serreleta, aquela que tem aquela zoa É na máquina ou na tesoura? É a tesoura Tá certo Então O que tá morrendo ali? O que tá morrendo ali? O que tá me atrapalhando pra receber? Toda vez eu peço pra eles cortarem isso, e eles cortam isso Aí assim eu corto só um pouquinho na frente, pouco, um pouquinho, só pra parar mesmo Mas mostre só um pouquinho É complicado minha gente, complicado A minha sorte é que a pessoa que corta o meu cabelo é profissional, sabe cortar o cabelo bem Agora eu quero saber de vocês aí de casa, se você gosta de cortar o cabelo, se você não gostar é nóis, bate aqui inclusive Entendeu? Porque eu não gosto de cortar o cabelo E curta esse vídeo, deixa o seu comentário Se inscreve no canal Também divulga pro seu amigo, olha Conhece esse canal aqui, ele é da Paraíba, o nome dele é Luiz Augusto O brinquedo é bem legal, lindo, inclusive gostoso Só tem osso, mas é gostoso Faz um sopinho bem gostoso E também aqui embaixo, todas as minhas redes sociais Meu Twitter, meu Facebook, a fanpage do canal O meu Instagram, também vão estar aqui de lado Confere os vídeos anteriores E é isso aí, até o próximo vídeo Espero que você tenha gostado E tchau! Tchau!